Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são as principais propostas de reforma tributária? Além disso, quais são as suas características? Acompanhe com a gente. À medida em que observamos um avanço da reforma da Previdência, começam as discussões sobre a reforma tributária. As evidências apontam que após a aprovação da reforma da Previdência, as atenções estarão direcionadas para a mudança do nosso atual sistema tributário. Obviamente que a complexidade, a burocracia, a insegurança jurídica e o tamanho da carga tributária tornam o assunto deveras importante. Já tramita em Comissão Especial da Câmara dos Deputados uma proposta de reforma tributária apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Proposta esta amparada pelo economista Bernard App. Além do texto, que já está em análise na Câmara dos Deputados, também há outras quatro propostas de simplificação tributária. A primeira proposta foi desenterrada no Senado e foi feita pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Trata-se de uma proposta feita à época pelo ex-deputado Luiz Carlos Auli. A segunda proposta é de autoria do CONCEFAS, o Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados. A terceira proposta é do Instituto Brasil 200 e a quarta proposta é da equipe econômica de Paulo Guedes. Antes de começar a nossa análise, é importante dizer o seguinte, o Brasil vive um problema fiscal. Portanto, neste momento e principalmente no curto prazo, não faz sentido uma discussão que veste sobre a redução da carga tributária. Por outro lado, no longo prazo, resolvido o problema fiscal, faz total sentido uma redução da carga tributária, principalmente para a retomada e recuperação do crescimento econômico. Como no curto prazo não existe espaço para a redução da carga tributária, os nossos esforços devem estar na redução da complexidade do sistema tributário brasileiro. Uma simplificação tributária, mesmo mantendo a atual carga, gera dois grandes estímulos. Primeiro, minimiza o tempo e os recursos que as empresas gastam, principalmente com a burocracia e o processo de pagamento de tributos. Ou seja, acabam tendo mais tempo e recursos para colocar o seu foco na produção. Segundo aspecto, aumento da segurança jurídica do processo. Isso vai trazer, de certa forma, um aumento de previsibilidade, reduzindo o contencioso jurídico relacionado aos tributos e, desta forma, trazendo um aumento de confiança, previsibilidade e um bom ambiente de negócios. O sistema tributário brasileiro, ele tem a síndrome do carro Fox. Mas que diabo é isso, síndrome do carro Fox? Ele é compacto por fora e espaçoso por dentro. No entanto, o que o nosso sistema tributário deve ser é compacto por fora e também por dentro. Além disso, nós devemos reduzir a nossa sopa de letrinhas, ICMS, IPI, PIS, COFINS, enfim, você está cansado da nossa velha sopinha de letrinhas. A proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi simplifica os impostos sobre o consumo, unificando-os em um único tributo. A proposta já foi aprovada na CCJC, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. A proposta do deputado extingue três tributos no âmbito federal, estadual e municipal. No âmbito federal, extingue principalmente o IPI, PIS e COFINS. No âmbito estadual, extingue o ICMS. E no âmbito municipal, extingue o ISS, criando um único imposto. No lugar deles, será criado um imposto sobre o valor agregado, um imposto sobre os bens e serviços, denominado de IBS. O IBS, ou seja, o imposto sobre as operações de bens e serviços, será de competência dos três entes federais. No entanto, será criado mais um imposto sobre bens e serviços específicos, de competência especificamente da União. Como nesta proposta nós estamos unificando os impostos, tanto federais, estaduais e municipais, o IBS, ele terá uma alíquota específica para cada ente da federação. Ou seja, três alíquotas. Uma para o Estado, uma para municípios e uma para a União. A segunda proposta, que está no Senado, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Auli, é muito parecida com a primeira que comentei aqui com vocês. Embora seja muito parecida, ela tem uma diferença substancial. Ela cria um único imposto sobre o valor agregado, denominado também de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, mas de competência estadual. Além disso, ele também cria um imposto sobre Bens e Serviços específicos, ou seja, um imposto seletivo de competência federal. A terceira proposta é do Instituto Brasil 200. A proposta do Instituto Brasil 200 elimina todos os tributos, toda a nossa velha sopinha de letras, inclusive o IPTU e o IPVA, com a criação de um imposto único. A ideia deste imposto único é sobre as movimentações financeiras, criando um imposto sobre movimentações financeiras de conta corrente para conta corrente, com uma alíquota de 2,5%. Por exemplo, se eu transfiro R$100 para a Juliana, eu pago R$2,50 e a Juliana paga R$2,50 quando receber o recurso. Ou seja, nós estamos falando de um processo que substitui todos os tributos por um imposto sobre transações financeiras, o ITF. A quarta proposta é a proposta dos estados. Essa proposta foi feita pelo Concefaz. A proposta do Concefaz retira da União a gestão do tributo único criado e o transfere para os estados. Além disso, a proposta apresentada prevê que, se o governo conseguir emplacar um imposto único de competência federal, os estados criariam um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado Dual. A proposta ainda prevê a criação de um fundo para compensar os desequilíbrios regionais e eventuais perdas de receitas. Mas afinal, pessoal, o que deve conter na reforma tributária? Primeiro ponto essencial, ela deve conter uma simplificação e controle das escriturações tributárias. E o segundo aspecto, a eliminação da guerra fiscal entre os estados. Não existe imposto perfeito. No entanto, a reforma tributária deve aumentar a efetividade e a progressividade da tributação, ou seja, reduzindo sobre o consumo e aumentando os tributos sobre a renda e o patrimônio. Além disso, a reforma deve versar para que não haja aumento da carga tributária no Brasil. É possível reestruturar o sistema tributário brasileiro para que ele se torne mais progressivo e mesmo assim respeitando o princípio da capacidade contributiva. Apesar de todo este cenário, o que eu deixo aqui como pergunta final para vocês é a seguinte. Será que os estados de fato estão entusiasmados em transferir as suas atribuições para a União? Ou mais do que isso, será que a política deixará a reforma tributária avançar? That's all folks, isso é tudo pessoal. É, vou lá, vou lá, volta. Beleza, vou voltar tudo. Não se inscriam. Ô Vudu! Keisiane, para de ficar apertando aí. Ela fica assim ó, pequi. That's all folks, isso é tudo pessoal. Se você gostou desse vídeo ou mais do que isso, acompanhe o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Valeu! Tchau. 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 Tchau.